Falando em sete de setembro, hoje alunos da educação infantil do Colégio de Ocesano foram para as ruas, rapaz, no grande desfile cívico em comemoração ao sete de setembro. Já antecipado, né? A criançada esteve na rua com a nossa bandeira do Brasil estendida, né? Nos honra com tudo isso. Olha aí, é o Cris jogador? Olha aí o Cris, acompanhando a filha, né? É, acompanhando aí a criançada, né? Até o Cris estava aí no meio, né? Então, olha essas são as imagens que foi agora há pouco do desfile em homenagem ao sete de setembro do Colégio de Ocesano e Educação Infantil. Manda um abraço para todos os professores, em especial a nossa diretora do Colégio de Ocesano, professora Maria Baiano. E, claro, todo mundo que estava empenhado, esse é um desfile que todos os anos acontece, primeiro com a educação infantil, a garotada. Olha a banda da escola aí já ensaiando para o grande desfile de sete de setembro que vai acontecer em Coruatá, né? A banda da escola fez aí, puxou o grande desfile agora há pouco da educação infantil do Colégio de Ocesano pelas ruas do centro de Coruatá. Está aí imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Lucas Ramos, mostrando aí a criançada, né? Para quem está me ouvindo pela rádio educativa, estamos mostrando as imagens do desfile infantil do Colégio de Ocesano de Coruatá. Hoje foi dia da criançada expor suas ideias, a sua beleza nesse desfile que foi maravilhoso. Parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas nessa festa do Dior Cezano, que esteve envolvida agora há pouco, terminou agora há pouco, esse desfile pelas ruas do centro da cidade. Muito bem!